Olha nóis aí! É o GM no beat, emplacando mais um Um dia me disseram bem assim Levanta a mão neguinho, onde tu mora? Achou que na minha mochila tinha droga Mas eu só carregava livro da escola Eu ainda era pequenininho Mas já era feliz, moleque da hora Final de tarde nóis tava jogando bola Tava com os cria fazendo rima na hora E a minha esperança era saber se tinha janta De longe ouvi a voz da minha mãe A comida tá pronta, mas vê se não demora Que tem pouca mistura e acabou o gás Era difícil entender que só tinha aquilo pra comer E agora? O que eu vou fazer? Ir pra loja e começar a vender droga Mas não deixei isso entrar na minha mente Eu fui fazer meus conscientes, não entrei pra vida errada Eu fui mais um sobrevivente, saí da mira do pente Hoje eu sou inspiração pra molecada E hoje olha nóis aí, agora Tô feliz de ver a senhora Poderam viver a melhora Olha nóis aí, agora Olha nóis aí, agora Tô feliz de ver a senhora Poderam viver a melhora Olha nóis aí, atividade Prestar atenção, tem que ter sagacidade Que o mundo é louco, você tem que ter maldade Tava na feira de brear dificuldade Mas eu sei que o tempo tá difícil Melhor voltar e focar no compromisso Eles falaram, menino, então larga isso Mas não parei porque eu não tenho juízo E se um dia o menor se revoltar Cheio de ódio na boca pode informar Sem opção ele vai agarrar uma cara Seu homem falou no Thiago, tu te vê malar De blusa de time, pescoço cheio de joia Botando a garupa carregando minha pistola Ela quer me dar só porque eu tô na moda E amiga dela saindo no meio, meu, tá Tudo passa, só você que não tá vendo Tô carregando, esse ego não tá lendo Deus tá besou, menino cê já espera Vários querendo se aproveitar do seu momento Então vem, me mostra o que você tem Cidade raça, nós é tão bem E toca nessas cagas, só visão de ar Botando todas as balas pra frente Ondas fortes e cordiosas Jura não me fazer fé E o que te atrai, um dia te trai E a maldade sempre vem na mente E hoje olha nóis aí, agora Tô feliz de ver a senhora Poderam viver a melhora Olha nóis aí, agora Tô feliz de ver a senhora Poderam viver a melhora E hoje olha nóis aí, agora Tô feliz de ver a senhora Poderam viver a melhora Olha nóis aí, agora Tô feliz de ver a senhora Poderam viver a melhora Proveial Dereza, mete S, f 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 Legenda por Sônia Ruberti